Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Presidente de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Todos temos presente que em certas zonas do globo a pirateria é de facto um fenómeno de grande impacto na segurança de pessoas e bens, embarcados nos navios e com custos muito significativos para a economia global. Sendo o setor do mar um setor estratégico para Portugal, é responsabilidade do Estado dotar o setor marítimo nacional uma das melhores condições de competitividade. Aliás, esta é uma das prioridades do 21º Governo Constitucional, a qual é prosseguida designadamente através da atratividade dos navios nacionais que poderão ser acoplados com mecanismos hábitos à proteção desses mesmos navios. A autorização legislativa, hoje aqui em debate, vem colmatar uma lacuna existente no nosso ordenamento jurídico e irá permitir ao Governo criar um regime que permite armadores de navios nacionais contratarem empresas de segurança privada para a prestação de serviços de segurança a bordo como de atravessar áreas de risco de pirateria. Ao Estado, cabe autorizar internamente a existência e a segurança privada a bordo do navio. Aliás, este é um entendimento das organizações internacionais e destaco aqui a Organização Marítimo Internacional, a agência especializada da ONU. Hoje são vários os Estados que o permitem, e particularmente entre eles, cito a Espanha, mas cito particularmente a Holanda, que é um dos nossos principais concorrentes nesta matéria, assim como um conjunto de países europeus e também os Estados Unidos e outros países. Apresenta autorização legislativa como está configurada, portanto, podendo garantir os mecanismos necessários à segurança pública mediante a consagração de um quadro legal que assegure a capacidade efetiva de proteção dos navios em articulação com uma garantia adequada à segurança pública e no respeito pelo direito interno, pelo direito comunitário e pelo direito internacional. Estão presentes no Diploma de Soluções, preconizadas pelas boas práticas internacionais, sobre a atividade de segurança privada a bordo de navios, que arvorem bandeira, nomeadamente as regras que têm origem na Organização Marítimo Internacional, a IMO. A presente resolução vem assim abrir, pois, uma possibilidade aos armadores dos navios que arvorem a bandeira portuguesa de contratarem empresas de segurança a bordo, quando atravessam áreas de alto risco, nos modos necessários a assegurar a efetiva capacidade da proteção dos navios. Mas também não queremos deixar de referir que esta deverá ser sempre uma atividade a desenvolver com a garantia adequada de segurança pública e com o necessário acompanhamento e fiscalização da atividade por parte das competentes de autoridades policiais, marítimas e portuárias. Termino com duas notas. Uma, uma primeira, dizendo que, para reiterar a importância urgente desta iniciativa, e uma segunda, para deixar aqui expresso que o Partido Socialista está aberto, em sede de especialidade, em diálogo com os demais grupos parlamentares, para realizar um trabalho sério e célebre no sentido de aperfeiçoar algumas das soluções propostas e assim contribuindo para a melhoria da competitividade da economia nacional e, muito em particular, o setor do mar. Muito obrigado.